Doutores, tava gravando o Sueli Responde, me arrumei toda pra vocês, como é que eu tô? Gostou, meu amor, do look? Fiz as pranchas na pranja, toda vez que eu faço a prancha eu lembro da minha gatinha que mandou a prancha pra mim, eu sempre falei o nome dela, né? Linda, maravilhosa, que mandou a maquiagem, a base, tô vendo? Eu tava querendo tirar umas fotos assim pra apanhar no Instagram, bom dia, meus amores, esqueci de falar, um dia abençoado pra todos vocês, vamos lá, grito de guerra, deixa eu guardar um saquinho no celular, desistir jamais, vencer sempre, em nome de Jesus, amém, vamos vencer, eu vou vencer e você também, se a gente tá fazendo as coisas certas, com certeza, Deus nos abençoa e nós vence, vamos realizar nossos sonhos. Meus amores, a gente tá fazendo cuscuz doce, meus amores, nunca comi isso na minha vida e ela tá apanhando, eu acho que vai ficar igual pomonha, você já, você comeu já cuscuz doce, meus amores? Deixa o comentário aí, se existe isso que a gente tá fazendo, diz que uma mulher ensinou ela, cuscuz doce, você põe açúcar, Chá? Ok, açúcar e uma pitada de sal. É? Será que pomonha, não é pomonha não, não é cuscuz? E se põe a queijo, não fica igual a pomonha? Acho que fica. É? Aí, meus amores, uma fombrinha aqui. Ah, Jane, aparei as pontas do cabelo da Jane. Já parou, cortou tudo o meu cabelo. Tudo, não, senhora, vou mostrar pras pessoas que você tá com, comprou contra a minha vida. Aí, ó, se você quiser uma doação de um cachinho, ó o tamanhinho, ó, ó quanto foi, ó. Ah, tá, isso é pouco, gente. Você mandou aparar o cabelo? Você mandou aparar o cabelo? Agora vem falar isso comigo, sabe? Isso é pouco, eu falei pra você cortar as pontas, não que eu cortei a metade. Eu aparei, porque cabelo cacheado sobe pra cima, menina. O dia seu tá vindo, vai comprar a capinha do celular pra mim. Vai? Uhum. Umedeci bastante, gente, ele sugou a água, mas eu tinha umedecido bastante. Agora vai ficar do jeito que você gosta, né, chá? Ontem você tava querendo fazer pipoca doce no meio da noite, fazendo pipoca doce, uma hora mexendo na frigideira. E queimou e não... Na panela, mexendo na panela e queimou e não saiu nada, meus amores. Quem foi que ensinou essa menina a fazer pipoca doce daquele jeito? Só falta o curso que o doce não dá certo também. Não deu certo a pipoca, não, gente. Ensina a Jane a fazer pipoca doce aí, ó. Deixa embaixo aqui na descrição como fazer pipoca doce. Porque a Jane... Deixa o comentário. Não é, deixa aqui no comentário aqui embaixo como fazer pipoca doce. Porque a Shauna não sabe. Você tá misturando, ué? Não sabe. Eu só não tô filmando a testona, só a cara. Pegou e eu falei, um Dirceu ligou pra cor da capinha. Que cor que eu quero. Aí, meus amores... Mas você falou rosa com desenho. Eu falei, eu quero uma rosa. Então, meus amores, deixa eu lhe falar. A Jane falou assim, você é uma velha que quer capinha com desenho. Eu falei, eu quero capinha com desenho, flores. Que encantam a minha vida. Sou uma menina. Dedem, vai para seu moeiro com poeite aqui na capinha. Eu quero ver. Eu quero com gatinho. Meus amores, a gente tá fazendo paçoca ali. É paçoca já? É cuscuz com açúcar. Cuscuz com açúcar. Cuscuz com açúcar, mãe. Só com açúcar? Ah, sim. Pra ficar calórico, né? Então, meus amores, tô esperando se eu chegar. Tô ansiosa pela capinha e a película. Por quê, meus amores? Meu celular, toda hora, tem que ter um cuidado pra não cair. Eu quase não tô gravando, assim. Com aquela disposição, assim. Com aquela disposição. Disposição. Com aquela disposição. Não existe a palavra assim, é doido. Não? Ai, meu Deus, a capinha nova. Vai chegar. Daqui a pouco o dia de hoje, seu, tá aqui. É? Rosa com desenho. Se comprar só rosa, chama. Só muda o endereço, porque o celular fica quase igual. Eu já tinha rosa. Tem que ter alguma coisa a mais. Fazendo cuscuz doce. Eu tô ansiosa pra ver, porque eu nunca comi cuscuz com açúcar. Agora, começo de semana. Fim de semana, nós não fomos no mercado. Tá faltando tudo, muita coisa. Ovos, frutas. Aí, amanhã, Jane, vai no mercado. E vai resolver umas coisas. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Isso. Com certeza. E o dia foi maravilhoso, meu amor. Eu gravei, o Sueli responde. Me arrumei toda. Depois eu fui assistir um filme. Cortou meu cabelo, né? É. Eu cortei o cabelo da Jane. Ficou linda. Eu sou assim mesmo, meus amores. Eu tenho um dom de fazer as pessoas ficarem lindas. Olha, mostra esse aqui, mas mostra o pessoal que esse futuro aqui que a gente tá fazendo. Você já comeu tudo. Fazendo focão, ó. A gente comeu tudo. Fazer ele. Já. Um pacote inteiro. Eu? É. Você fez. Mas fala a verdade. Nós comemos. Não pode mentir. Você tem comendo. Do flocão. Vamos comprar outro pacote na compra. Comprar dois. Esse aqui é da Zé. Esse mês nós não vamos comprar arroz, porque nós temos dois pacotes. Então nós vamos comprar três pacotes e flocão. Vocês acham? Meu amor, deu uma estiada. Não, não. Um dia maravilhoso. Ai, gostoso esse dia. Abençoado. Tomara que eu disse. Eu compro a capinha certa. Desistir jamais. Vencer sempre. Grito de guerra. É assim. Olha o sol depois de uns dias. Ó. Graças a Deus. Estou tão feliz em ver o sol batendo nas plantas. Tem uns três dias, né, gente? Ou é quatro? Três dias, eu acho. Vindo ver o sol. Com esse brilho aí, ó. Encantador. E o Acinde, feliz. E o Charlie, gatão da mãe. Um gatão da mamãe. Lindinho. E o Milo? O Milo está carando. Está salando, pessoal. Ele está salando. Só falta ter uma veiganha. Esses são meus animais, meus amores. Meus cachorrinhos. Cindy. Milo. Cumprimenta o povo do canal. Você está falando mal dele. Charlie Brown. Os animais que você está falando. Charlie Brown. Você já tem um gatinho mais lindo que esse? Vocês tem? Olha aí. Olha quanta riqueza de água que eu tenho. Olha. Olha aí. A calçada está limpa ainda. Que eu lavei tudo. Olha. Aproveitei. Seus animais você estava falando mal. Eu estava falando mal de animais. Não, Chana. Eu estava falando. Você põe os cachorros. Deixa os cachorros lá dentro de casa. Porque eles costumaram viver essa vida com você. E aí o Maio ficou com ciúme do Charlie. Do gato. E começou a fazer as necessidades dentro de casa. Hoje ele cagou bem aqui na porta. Aí eu catei hoje. Tudo para chamar sua atenção. Isso mesmo, Maio. Isso mesmo. Tudo para chamar a atenção. Está vendo, pessoal? Como é que é? Isso mesmo. Você não dá atenção para ele. É claro que eu dou. Chana. A cordinha dele está precisando lavar. A licença de você. Está cheio de enxofre. E olha a cordinha. Por isso que eu não levei para passear mais. Né, filhinho da mãe? Ui, ui, ui. Beijo para vocês. Manda um beijo. Vocês acham que o senhor vai conseguir comprar a capinha? Vocês acham que vai? E agora ele falou assim. Ô, amor, a capinha é 8G? Eu falei, é 8G não. É a 32, 4G. A imagem do vídeo está ótima. Que eles adoraram. Vocês gostaram, gente? Muito bem. E essa menina feia do lado aqui? E essa velhinha feia também? Meu amor, tem dia que nós está se sentindo tão linda. Mas tem dia. Eu estou feia igual uma bacana. Tem dia que ela apela o cabelo. Eu cortava o cabelo dela. Não pelei nada. Isso é coisa da cabeça dela. Modo de dizer. A Jenny é assim. A gente está em uma mesa. Nós comemos pão junto. Eu e ela. Quando acaba, ela fala. Você comeu tudo. E foi ela. Foi eu que cortei meu cabelo. Não, estou falando. Quando nós comemos uma bandeja, nós duas juntos, você come tudo e fala que foi eu. Depois. Você comeu tudo. Aí eu fico quieta. Falei, deixa eu pensar isso. Olha o tamanho da pança. Que mentira. Estou tudo de frio. Gostoso, meus amores. Gostoso dia. Abençoado. Maravilhoso. Para nós vencer. Eu queria gravar a cena, mas não tem jeito. As crianças. Olha que educação. Olha que educação de ninguém da mãe. Que educação. O meu gato é educado. Olha. A simpatia. Parece até um advogado. Olha aí. Né, meu filho? Olha, gente. O tamanho do ranhado do bichinho. Olha. Que dó. Olha aqui. Tem que dar um jeito, hein? De capar esse gato. Senão essas meninas que ele anda arrumando, essas namoradas, vai matar meu filho. Por aí. Tem que capar ele, castrar. O que tem aí? Olha, meus amores. Uma imagem bonita do sol. Os cachorros da ferro e coisa lá fora. Aqui é bem fechado, meus amores. Tinha que colocar um olho de lobo ali, né? Para a gente ver. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada. Mário. 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 Tá gravando? Meninas, muito obrigada por falar que o celular tá gravando melhor. Escondeu. Tem ninguém não, rapaz. Tem um cuscuz doce. Muito chão. Vamos ver se é gostoso. Eu vou comer com manteiga. Sério? Manteiga? Vou olhar. Será que tem gosto de pamonha? Eu tô com expectativa. Se não tiver gosto de pamonha, eu vou ficar chateada. Pega uma colher pra mim lá, pra me experimentar. Ai, meu Deus. Eu quero pamonha. Experimentar. Para, Chá. Experimentar. É, experimentar. Essa maionese daqui. Você não tá comendo cuscuz com maionese, né, Chá? Não. Mas não tem gosto de pamonha. É, com certeza tem gosto de milho, né, gente? Delicia aí e se alegra. Amor, fica bom. Fica um gosto de bolo de milho. Queria pamonha. Queria pamonha. No dia que eu tiver acesso aos milhos, eu quero fazer pamonha, curar o... Quero pamonha. Cozinhar meio cozido, milho assado. Cozinhar, fazer bolo de milho. Curar o pamonha. É. Comendo um cural da Diene ali. Coisa, coisa doce. Lá em Mariluz, nós fomos no sítio Buscamilho. Eu e disse, eu. Fizemos, né, Diene? Milho afogado, milho cozido. Fizemos curar, né, Diene? Um monte de coisa de milho. Foi uma festa pra mim. Ai, meu Deus do céu. Aproveitei aquele dia. Nossa, que gostoso. Lá era bom que a gente ia no sítio. Eu e o Dias de Deus, nós conhecemos os sítios vizinhos lá tudinho, Diene. Aqui eu tô... Tô aqui, né? Passando um tempo aqui. Diene falou assim que ela prefere umedecer menos do que pra umedecer demais, ela disse. Fica papado. Fica papado? Eu não sei, só sei que eu tô com vontade de comer com queijo, com queijo, com bisunto. A maioria das pessoas fala... Tem gente que falou que a gente humedeceu pouco, mas o jeito que dá respeito é o mais gostoso. Eu acho que assim, comprar é coisa gostosa. Esse aqui, você jogou na parede cola. Você põe muito? Coloquei bastante água. É, já, cada um gosta de um jeito, né? Não, mas tá bom. Eu gosto com presunto e mussarela. Eu não gosto de doce. Você não gostou doce, não? Eu não gosto, nada doce. Eu, quando era criança, que eu ia pra escola, que era canjica, arroz doce, bolacha com chá. Ixi, nossa. Eu gostei desse doce, né? Eu gostava era de sopa, comida que enchia a barriga. Me dava uma tristeza. A única refeição que eu tinha era da escola. E eu chegava lá, era de dar cinco bolachas e um canequinho de chá. Outro dia, arroz doce. A primeira refeição do dia, eu falei, ixi, tô morta. Não gostava de bolacha de doce. Minha mãe comprava um pacote de bolacha de doce pra toda a família. E pra mim, ela comprava um pacote de sal, daquele um que era um pacote comprido, que tinha um desenho bem bonito. O desenho era mais gostoso do que a bolacha e mais bonito. Não sei se você lembra, meus amores, desse tempo. Os desenhos que tinha aquele pacote de bolacha de sal comprido, assim, numa carreira grande, assim. Aquele que a mãe comprava pra mim, comprava pros meus irmãos de doce, que eles gostavam. E eu nunca fui de comer coisa doce quando era criança. Parece que eu já sabia que eu tinha de me cuidar, né? Graças a Deus, eu não tenho diabetes. É claro que eu não exagero na açúcar, né, meus amores? Nem na açúcar, não tô exagerando nem nada. Tá comendo, mãe? Acho que eu tô com a barriga cheia, chá. Não gostou do doce? Não, não é que eu não gosto coisa doce. Eu acho que o cuscuz com presunto e mussarela veio pra arrasar. É assim que eu queria, mas não tem presunto, não tem queijo. Tem que tomar uma colega pra mim na casa dela, pra nós marcar um dia, pra tomar um chá aqui em casa. Outro dia, tomar um chá na casa dela. Eu acho que eu vou lá na casa dos colegas de longe. Pô, a capinha e a película, eu disse, eu me ligou, uai, que feliz que eu tava aqui em chão, né? Comemória. Como você tá tudo bem? 45 reais. Quanto? 45, só que ele comprou a capinha boa. 45? É. A capinha e a película. Na internet, mas pagou 51 na minha? Mas é transparente. É. Meu amor, vai chegar. Você bebeu? O dia o seu tá vindo com a capinha, meus amores. Eu já tô esperando aqui, sentada. Colocar a capinha no celular. Pedir pra Jane filmar com um dela, o meu. Meu chão, que dia você vai no mercado comprar alguma coisa pra gente comer, chá? Não vai gostar de comer uma coisa gostosa, chá? Só amanhã. Amanhã? Quem vai fazer com o dia o seu? Sei lá, até a mistura acabou da geladeira, né? Nós não pegamos mais kit? Tem arroz e feijão na geladeira e tem o peito embaixo. Então, nós não pegamos mais kit, meus amores. Sabe por que nós não pegamos kit? Porque o Dirceu pegou folga no dia que deram o kit. Entregaram. Aí ele não pegou. Eu vou limpar a beleza aqui. Cedo eu fiz maquiagem, meus amores. Pra gravar. Eu tava tão animada. E tô ainda feliz da vida esperando chegar a capinha. Coloquei joia. Hoje brinco de águia na lua. Depois que chegar, vou mostrar pra vocês quando eu colocar a capinha. Tô muito feliz. Tomara que venha certo. Tomara que a capinha, a película seja certinho. E eu vou ter que limpar o celular bem limpinho pra colar. Mamãe, tá bonito hoje. Mãe, tá bonito hoje, mamãe. Ele gosta de um carinho na cabeça, gente. Na cabeça ele gosta. Vamos fazer um carinho dele. Um carinho gostoso. Ó, gente. Ele pede pra mim fazer. Ele chega pertinho de mim e põe a cabecinha pra mim fazer um carinho nele. Né, filha? Hein? Que deu uma caganeira nela, pessoal? Não deu caganeira. Minha barriga fez um doer. Você falou que deu um revertóide. Revortei na barriga. Eu, pra mim, já ia caganeira. Então, deu uma dor de barriga na cháula. Ela não se deu bem, não. Cuscuz com açúcar, meus amores. Dou caganeira na cháula. Não é caganeira, mãe. Cuscuz com açúcar é uma delícia. Você gostou? Você não gostou, não. Você falou pra mim falar que tá gostoso? Não, mãe. Tem que falar que eu. Eu, até que eu gostei. Vai, parece que me deu dor de barriga. A cháula até que gostou. Eu prefiro de sal, mas não é ruim com cuscuz doce. É até gostoso. Se você tiver com fome pra comer. Afinal de contas, meus amores. A Jane gostou ou não gostou do cuscuz? Fala com açúcar. Não sei se eu gostei. Então, é três vezes que tem que comer pra gostar. Pra ver se gosta? Deixa eu falar. Gente, eu fiz o cuscuz com açúcar, igual vocês falaram. Molhei mais, igual vocês falaram. E eu preferi do outro jeito. A Jane prefere de sal. Prefiro de sal e com menos água. Eu prefiro de sal com molho de frango com cebola. Ficou papado. Se jogar na parede, gruda. Ficou papado. E o cuscuz pode substituir o arroz. Quando eu como cuscuz com frango e cebola, eu não janto. Não sei se é a marca do cuscuz, que não pode umedecer tanto. Só sei que ficou muito estranho grudento, sabe? Ué, tu pôs açúcar no cuscuz, tu quer que fique soltinho e sal. Não, não é assim. Mas eu acho que foi a quantidade de água também. Eu acho que eu vou colocar menos água. Pra mim, você pode colocar bastante queijo e mussarela, presunto. Não, mãe. Assim que você vai transformar uma comida saudável em uma comida não saudável. Mas você põe o açúcar? Põe o açúcar porque eu tava com vontade de comer doce. Ontem eu tentei fazer pipoca doce, não deu certo. Mas eu queria comer doce, gente. Mas se for pra comer cuscuz como coisa saudável, não adianta colocar coiseira. É só o cuscuz com o outro. Tem um tinho da mãe? O meu gatinho, gente. É meu gatinho, gente. Olha aí. O de mamãezinha, gente. Olha. Olha. Que miki, ele tá lindo, ó. Ó. Já viu um gato mais gato de queijo. Olha. Olha os olhinhos encantadores. Olha aí. Ó. Uh. Aposto que vocês não conseguem filmar uma abrida de boca dessa. Ha, 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 ha. Hoje é o dia que o WhatsApp parou e o Facebook. Nada funciona. E eu tô aqui esperando o Dirceu chegar ansiosa. Pra colocar a capinha no celular e a película. Tô esperando aqui. WhatsApp, Facebook e Instagram deu pau. Eu não sei por quê. O Instagram estragou. Estragou. Vim embora, né? É, o Instagram estragou. E o WhatsApp e o Facebook, que era primo dele, também tá estragado. Pelo menos hoje, né? Mas logo eles consertam, né, pessoal? Será que vai sumir de vez? O pessoal tá acostumado de comunicar, né? Eu não, sabe? Não tenho muito tempo, sabe? De ficar no Facebook, Instagram mais, WhatsApp. Não tenho mais tempo. Tem que trabalhar. Passar a casa aqui. Um barro pra limpar, salameira. Né? Gravar. Lutar na vida, né, pessoal? Que não é fácil, né? Cuidando da família, né? Da Jane, do meu gato e dos meus cachorros. Tem dia que eu tô um pouco zangada com eles. Mas tem dia que passa de boa. Hoje eu vou estar tratando todo mundo bem. Não sei o que aconteceu. Porque eu tô feliz hoje. Não, eu trato todo mundo bem, sempre. É que a Jane não deixou mais o Malho ir aqui dentro. Fazer as necessidades. Quando ele entrou, hoje eu fiquei olhando, agradei ele. Eu creio na família, assim, reabilitada. Eu creio que o Malho vai ter uma reabilitação. A Jane, uma reabilitação. E o Charlie também, né, Charlie? Você acredita, Charlie? Na família reabilitada, nossa. Acho que caráter é uma coisa. Ou você tem, ou você não tem. É reabilitação, Charlie. Educação. Educação pode ser, mas caráter não. Mas reabilitação é caráter? É? Se a pessoa não tiver o caráter ruim, ela consegue se reabilitar. Será que o Malho tem um caráter bom? Claro que ele tem um caráter bom. Todo cachorro é anjo. Então ele vai se reabilitar de boa. Ai, que coisa. Ai, meu Deus. O que que tá acontecendo? Sendo a luz que a noite chegou. Eu ainda tô aqui no sofá, batendo papo com vocês, minhas lindas, maravilhosas. Agora é caráter, ou você tem ou você não tem. Pronto, acabou. Eu sei o que que é caráter. Vamos conversar sobre isso. Senta aqui no meu banquinho. Vem cá. Caráter é o quê, pessoal? Eu acho que caráter é a pessoa pagar as contas certo. Não maltratar as pessoas. Comprar e pagar. Não matar, não roubar. Não judiar de filho dos outros. Eu acho que caráter é isso. E isso eu, graças a Deus, cada dia desistir jamais, vencer sempre. Em nome de Jesus. Caráter é isso, Chá. Andar certo com as coisas. Responsabilidade. Não ficar bem por cair nas ruas. Porque se ficar bem por cair nas ruas, os outros vão acabar judiando da gente. Eu acredito assim. Caráter é a formação moral, honestidade, pessoa de caráter, conjunto de qualidade, massa ou boas que distinguem uma pessoa ou um povo. Pagar as contas, ter amor no coração. É, é isso aí. Valores. Valores. Mas não é bem financeiro, não, né? Não, é valor, é de justiça. Ah, sim. Entendi já. A gente do canal falou que gosta, que eu conto o caso do passado. Essa senhora de idade já morreu, meu amor. E eu era criança. Aí, eu fazia pra ela abobrinha e arroz. E ela comia, falava, ai, minha carne verde, minha filha. Cheio de neto em volta dela. Tudo neto de sangue. Ela não pedia água pra nenhum. Ela só pedia pra mim. Eu ia lá no poço, tirava água fresquinha e levava pra ela. E ela me agradecia. E eu sentia uma alegria tão grande ver ela contente comigo. Amor de vó, né? Eu senti nela. Então, e... Cortava o cabelo das crianças, quando eu era pequena. Dava banho em uma menina que... Que ela tinha problema. Ela tinha paralisia. Paralisia. Deu nela, quando era criança. Aí, eu dava banho nela. Ela andava, mas andava o corpinho meio duro. Não tinha, assim, a cabeça, assim, normal. De uma criança normal. Mas ela tinha tanto amor no coração. Só via beijando a gente e todo mundo. Ela era muito amada. Se eu chegar, já tá na hora de eu chegar. E eu tô aqui preocupada. Será que eu vou conseguir? Se Deus quiser, ele vai chegar. Em paz. Será que eu vou conseguir colar a capinha certinha, meu amor? Não pode colar torto, né? A pelíqua. Então, vale que eu consiga, né? A gente tem a mão mais dura do que eu. Então, eu que vou ter que colar. Esperando o Dirceu. Deve estar chegando. Olha o barulho de moto. Tá chegando. Agora chegou mesmo. Tava esperando. Oi, graças a Deus. Chegou em paz. Quer dizer? Minha mãe vai colocar película no celular dela, gente. Você vai tirar a capinha pra colocar? Não vai colocar a capinha mesmo. Acho que eu vou tirar. Esse é pra secar. Cuidado. Não, eu nem ponho a... Ah, pra tirar. Você já fez? Hã? Já fez? Essa é a seca, tem, né? Esse é o dois. É. Mas vai chegar um outro, né? Deve ser trocar também. Secou, né, gente? Já, né? Mais os cantinhos. Tá conseguindo enxergar, mãe? Eu tô. Mas que aqui ainda tem a coisa aqui, ó. Né? Tem a marca de dedo aqui. Saiu tudo? Saiu. É a hora. É a hora. Ai, meu Deus. É o momento. E isso aqui, gente? Essa balda aqui em cima aqui. Você vai tirar. Tem que tirar? Aham, pra colar. Cuidado não quebrar. Como que tira? Agora é só colar. Não precisa passar a mão nada nela, né? Você botou o dedo ali, né? Não, não ponhei. Vai. Vai trocar, mãe. Hum? Vai trocar. Assim? Assim? Aham. Assim. Parece que deu certo. Ou o seu lado aí tá torto? Tá certo. Agora você aperta. Não, é. Pusou aqui, ó. Ó. Tá mais pra cá. Parece. Já quer tirar? Tem. A mulher colou uma de vez. O meu. Mas olha a ponta. Hum? Olha a ponta, então. Meus amores, estamos comendo chocolate. Vocês querem? Tem de morango. Qual vocês vai querer? Comprou uma caixa de bis também, amor? É. A Jane tá doida de comer doce. Tá vendo a bici nessa aí. Ó, meus amores. A capinha deu certo. Ó. Já colocamos a película. Eu e a Jane com outro, né, Jane? Uhum. Olha aí. Então, o celular já tá novo. Já pode começar a trabalhar com ele, Jane. E ele tem uma portinha. Você fecha aí pro pessoal ver. Olha que legal, meus amores. Olha. Não atende ninguém. Mas se ele abrir, querendo ver todo mundo. Então, eu gostei bastante. Obrigada, Dirceu. Não. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Legenda por Sônia Ruberti